eu sou o leandro guerra e bora mais um vídeo do canal quase falei natal mas tamo ai de papai noel, to até de vermelho ai gente, o papai noel ta dando carro, mas olha ai gente, hoje nós estamos aqui no posto, um encontro que a gente faz toda terça feira aqui no posto central em Londrina e meu, ta cheio, tem bastante gente já, meu ta lotado aqui o negócio, deixa eu mostrar pra vocês como é que ta o meu fusca, que eu deixei ele todo iluminado, também botei umas fitas led no fuca, ficou pra caramba, vou mostrar um pouquinho do rolê de hoje pra vocês, lembrando que depois do posto aqui a gente vai sair aqui por Londrina né, com todos os carros fazendo foto ai por qualquer lugar ai que tiver iluminação de natal, bora lá então pessoal, bora curtir o vídeo, deixa eu mostrar um pouco aqui pra vocês como é que ta, pera ai ô Marquim, Marquim, o que que você achou do fusca Marquim? show de bola gostou mesmo? mas você vai se fantasiar de rena hoje né não? não, não, ta sabendo? não eu vim de papai noel, vocês vão de rena ai pai, não para não ai gente, olha como é que ficou o fulcão o fusca, o que que eu fiz? eu deixei ele, eu fiz duas instalações uma pra ligar com a fonte externa que ta ligada ali no chão e a outra pra quando estiver andando eu entro na bateria e ai ó, olha ai como é que ficou o fulcão ai ó e ai galera, hoje tem até plataforma ai ó esse é um vídeo de massa e ai Rai o que que ta achando hoje? ta massa? ta massa bom né, gostou do fulcão Rai? gostou ou não? foi legal dor de cabeça botar um zed mas foi massa ai ó galera ai ó tá show demais né, lembrando que eu to com meu herb verde aqui ó e meu herb branco todo iluminado lá mulher ta com o herb verde e eu to com o herb branco show demais né agora bora curtir depois eu vou filmar o trajeto também saindo pela rua e fazendo a bagunça toda só acompanhar pessoal só acompanhar, bora que bora pede aí papai noel vai lá vai lá vai vai lá tchau pra câmera vai lá tchau pra câmera aí ó, papai noel com o rosto tá mais um vai lá vai lá vai lá eu não sei quem é papai noel chego? você foi bom vai lá vem ver E aí, ó Show Fechou Vai lá, o vissê já vai estar assim, ó Olha lá Olha, dança aí, gente, vamos lá Uau, como é que é, mano? 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 Uau, como é que é? 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 Vai vendo também outro local aí, vamos fazer as fotos, olha que jóia, que top que ficou hein, show demais hein, bora fazer foto Tchau 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 Pessoal, então o rolê de hoje foi esse, meu, top demais, fomos lá pro posto lá na nossa terça quente, que acontece toda terça-feira, né, o encontro de carros antigos aqui em Londrina, depois saiu aquele pilotão de gente, aquela resenha massa pra caramba, fomos nos lugares visitar ali, fazer algumas fotos, né, aonde deu pra entrar, né, pra fazer as fotos, a gente foi fazer, né, com as luzes, tá O Verdão tá aqui, daqui a pouco vou cobrir ele, o Harry Gump já tá lá pro Berto, e é isso aí, gente, pra quem assistiu o vídeo até aqui, lembrando, Feliz Natal, porque hoje é Natal, gente, e é isso aí Pessoal, se gostou do vídeo, não esqueça de não dar o like, se não é inscrito no canal, se inscreva, não se esqueça também de inscrever nossos canais parceiros, Feliz Natal, gente, fui E aí